Muito bem, Portal Leo V mais uma vez ao vivo aqui em Bento Gonçalves, nas manifestações, nas ruas de Bento Gonçalves. Nós estamos na BR-470, neste momento, quilômetro 213. Nesse momento a gente confere aqui, vamos conversar com os manifestantes que estão aqui na beira da rodovia. Seu nome, por favor? É Valdir Graceli. Valdir, o senhor está aqui se manifestando de uma forma pacífica, apoiando toda essa mobilização, toda essa manifestação que já dura seis dias no Brasil. Positivo, eu também sou caminhoneiro, apoio a classe, porque do jeito que está, meu amigo, o autônomo hoje não tem mais condições de trabalhar. Nós estamos trabalhando contra. Um pneu é caro, combustível é caro, pedágio é caro. Você vai passar numa rodovia que é federal, já foi licitado, o eixo erguido, não pagar, estão cobrando. Então, para mim, o Brasil é uma vergonha. Eu tenho vergonha de ser caminhoneiro, porque nós não temos apoio do governo. Então, nós aqui estamos com uma causa justa. Nós temos que erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por nós terem essa força que mostra que o povo aqui, Bento Gonçalves, Veranópolis, Caxias, Vacaria, Garibaldi, Barbosa, São Sebastião do Caí. Estão todo mundo unidos por uma justa causa, uma reivindicação pacífica. A gente pode ver aqui, a polícia da rodovia está nos apoiando. A rodovia não está bloqueada, tem direito de ir e vir. Como foi constateado na Câmara Federal, que nós temos uma pessoa responsável para nós em Brasília, diz que foi dado a liminar, que foi liberada as pistas, isso é mentira, não vão confiar nisso assim, que é pura mentira. Então, só vai liberar a trafegabilidade de caminhões a partir do governo baixar os combustíveis e reduzir a hospedagem para nós, que o eixo erguido, que não pagasse. A manifestação, então, deve seguir. Ah, com certeza. Pelo menos aqui, que nós estamos se manifestando aqui, assim, não vai ter dia, não vai ter horário, não vai ter nada. Até que o governo... E outra, segunda-feira, diz que vai ter intervenção militar. Eu quero ver se o nosso presidente lá em cima, lá, vai ter um pouco de sensibilidade de ver para o nosso governo aqui. Aqui, você pode ver que está passando caminhão, ônibus direto, carros inflamáveis, quer dizer, que vai oxigênio para os hospitais. Medicamento está passando. Então, não está tendo aquela paralisação. É uma mobilização. Porque nós queremos os nossos direitos, como o governo tem o direito dele, nós também temos o nosso. Você concorda? Eu acho que não é uma modernidade, que os caras falam que motorista é bandido, motorista é drogado. Tem uns, não vou dizer que não, mas a maioria, meu amigo, tem o pai de família, trabalhador, paga suas contas, tem suas dívidas. Então, do jeito que está o nosso Brasil, meu amigo, infelizmente, não dá mais. Bom, aquela orientação do governo, de os militares assumirem os caminhões que estão nas ternas laterais das rodovias, o que o senhor achou dessa declaração do presidente? Na hora, eu, pelo meu pouco conhecimento que eu tenho, isso é assim para mim, não leva a nada. Porque que nem no Rio de Janeiro falou, que se ele mobilizar o Exército, a Força Nacional para tirar os caminhões das rodovias, eles não podem nos obrigar a tirar o caminhão do pátio do posto para ir trabalhar. Eles não têm essa autoridade toda para dizer assim, não, você vai tirar os caminhões do posto e vai trabalhar. Eles não têm isso assim. Então, a mobilização nossa é do caminhão parado no posto e outra, se eles virem com intervenção militar para tirar os caminhões dos postos, eu quero ver motorista, eu quero ver se tiver 200 mil caminhões parados, eu quero ver se a Força Nacional vai ter esses 200 mil motoristas para tirar os caminhões que estão na pesquisa. O senhor sabia que mais de 60% do que é consumido no Brasil, dos materiais, são transportados pelos caminhoneiros? Isso eu concordo contigo, porque eu levo esse Brasil nas costas, porque eu também me aposentei em cima do caminhão, continuo nativo ainda, não estou viajando, meu caminhão está na frente de casa, quer dizer, meu caminhão não é o caminhão de um amigo, está na frente de casa, não vou sair viajar. E tudo que você consome, a câmera, o celular que você está filmando, o seu microfone, a sua jaqueta, tudo que for de utensílio assim, é o motorista que traz. Teve uma época que falaram que ia botar o trem, mas eu quero ver um trem ir em um depósito, descargar uma mercadoria, eu quero ver o trem pegar uma carga daqui em Manaus, no Rio Branco, no Aque, que nem eu faço, que eu faço bastante a Rondônia lá para cima, eu queria ver um caminhão, um trem, se deslocar em uma logística, para pegar, tirar o material de um lado e botar do outro, não tem como. Bom, aproveitando a oportunidade, então, já que o senhor viaja o Brasil inteiro, como estão as condições das estradas? Olha, aqui na nossa região, aqui ainda está boa, né, Mato Grosso, Rondônia que está ruim, Rondônia de Médici até Arrequemes, Porto Velho, está um caos, muito buraco, não tem como traficabilidade lá. E a nossa aqui, daqui para o Nordeste, as pistas são boas, porque foi tudo pedagiado, é tudo uma pedagiada, então a pista é tão boa, não podemos reclamar. Mas, o que incentiva a nós não é a estrada, o que incentiva a nós é o petróleo, é caro, porque não tem como fazer, né. Bom, e aproveitando aqui, a mobilização começou com os caminhoneiros, mas aqui nesse ponto aqui, foi com motoristas de Uber, aqui de Pento Gonçalves, se uniram os motoristas de Uber, para realizar esse protesto aqui, e aí os motoristas, os motoboys, acabaram aderindo, motoristas de van, acabaram aderindo neste ponto, aqui em Pento Gonçalves. O que você, como caminhoneiro, acha de toda essa mobilização também de outros motoristas e da população em geral, que já é um ato popular, nós podemos dizer assim, que agora não é só uma busca dos caminhoneiros, e sim de uma sociedade em geral? Ah, eu, em meu nome, em nome de toda a classe dos caminhoneiros, eu agradeço ao pessoal do Uber, ao pessoal das motos aqui assim também, que podem ver aqui assim, estão dando um apoio para nós, né. E a população de Pento Gonçalves também, que eu acho que também devia ter um pouco mais de sensibilidade e comparecer em mais massa, assim, né, porque tu pode ver que a maioria aqui é pouca, comparando com as outras cidades, né. Então, quer dizer que, em si, o Uber, agradecendo o Uber aqui, os motoqueiros, as motos aqui, o pessoal todo aqui incentivando. Então, para nós é uma honra ter eles aqui, apoiando a nossa classe. Porque se nós sozinhos, meu amigo, nós não vamos brigar. Aqui devia ter dono de transportadora, de mercado, porque o caminhoneiro não faz... Todo mundo depende do caminhoneiro. Não, mas tu sabe que eu estive em Garibão, onde ali, no posto do avião, ali tem comerciante, ali tem empresário também, apoiando a manifestação. Então, inclusive, alguns mantimentos alimentícios foram levados para o pessoal que está se manifestando lá já há seis dias. É, inclusive aqui, aqui também, no posto do Hélio, aqui também, ó, tu pode ver que tem barraca que nós estamos recebendo alimento, nós estamos recebendo pão, tem gente levando água. O povo aqui, ele tem essa sensibilidade de ajudar aqui a nossa classe, né. Mas Bento podia se mobilizar mais. Outra, de repente, seja por causa da Romareia de Nossa Senhora de Caravagio, também, que hoje é dia 26, dia do Nosso Senhora de Caravagio. Então, de repente, seja por um motivo mais religioso também, né, que o pessoal não está se mobilizando todo. Mas creio que amanhã também seja uma oportunidade do povo se reunir mais uma vez e comparecer em massa aqui, ó, eu quero aproveitar o ensejo aqui assim e pedir ao povo de Bento Gonçalves que nos apoie, que venha aqui lutar por uma justa. Não é por nós, caminhoneiro, é por vocês também. Se nós vencer, vocês vão vencer junto com nós. Então, desde já, a gente agradece ao povo de Bento, a hostilidade do povo que vem trazer carne, vem trazer pão, água, suco, refrigerante. Então, a gente só tem que agradecer. E vamos esperar que amanhã seja um pouquinho mais forte aqui, no nosso ponto aqui, né. E vamos na luta, né, cara. Tá aí. Muito obrigado pela sua participação. Excelente entrevista que o senhor concedeu aqui para o Portal Leuveno. Nós estamos ao vivo no Facebook. Muito obrigado. E a gente vai seguir acompanhando aqui essas manifestações. Vamos seguir acompanhando essas mobilizações aqui em Bento Gonçalves. A gente percebe que a todo momento os veículos passam acompanhando, passam buzinando, de uma certa forma, prestando o seu apoio. A gente percebe que carros com a bandeira verde e amarela estão parando aqui, apoiando, chegando para também se juntar a esta mobilização. Nós vamos ver. O pessoal tá perguntando alguma coisa aqui. Olha, muitas pessoas comentando. O povo unido jamais será vencido. A Vanessa Neto, a Cristiane, também o Heraclides Rodrigues da Silva, não desista. O Brasil está com vocês. A gente vai acompanhando, vai lendo algumas mensagens aqui, neste momento, no Facebook do leov.com.br. Estamos acompanhando todas essas mobilizações. a Mara de Oliveira dando parabéns, o César da Silva falando em frente, a Maria Luíza falando a Corte Brasil, Soares Ivan falando força para esses manifestantes que estão de forma pacífica aqui na BR-470. Vamos conversar mais uma vez com os organizadores, que eu percebo que eles estão aqui já há bastante tempo, acompanhando toda essa mobilização aqui em Beto Gonçalves. Mais uma vez, Sandro, nós estamos ao vivo no portal Leovê, no Facebook do Leovê. A mobilização iniciou a uma hora da tarde, mas ainda dá tempo de você, que está em casa, vir até o local aqui na BR-470, em Beto Gonçalves, e ajudar nessa causa a se manifestar, a gritar, a apoiar, de uma certa forma. Isso é muito importante, cara. Eu peço para você, sai para a rua, pessoal. Sai para a rua, usa uma camisa verde, amarela, vem protestar, isso é muito importante para todos nós. Isso já está fazendo um efeito muito grande no Brasil, cara, nacional. Para vocês terem uma ideia, eu fui para a Gramado. Agora, em nenhum dos postos se encontra combustível. Em nenhum diesel, sim. Combustível, não. Gasolina, não. Não, nem gasolina e nem álcool. Eu fui a Farropilha, de Farropilha, a Nova Petrópolis, de Nova Petrópolis, a Gramado, de Gramado, a Canela. Nenhum dos postos tem gasolina ou álcool. Só diesel, tá? Então, assim, pessoal, de certa forma, nós temos que sair para a rua também protestar para a gasolina, porque lá em Brasília, eles estão entendendo que os caminhoneiros só querem a redução do preço do diesel. Tá, segundo as informações que estão me mandando direto de Brasília, o poder está entendendo que é só a redução do diesel. Nós queremos também a redução da gasolina. Ou nós vamos ter que nós sair para a rua agora com nossos carros ou a pé, trancar BR, reivindicando o preço abaixo da gasolina. Se vocês não estiverem do nosso lado, isso não vai funcionar. A gente precisa do apoio de vocês, que é muito importante aqui no município de Vendo Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Caxias e Farropilha. Obrigado, cara. Ô, Sandro, você disse que esteve indo a gramado. Passou por mais algum ponto de manifestação? Passei por quatro. Bem tranquilo, estão deixando os carros fluírem ao normal. É uma reivindicação realmente parada. Não estão parando o carro, não estão forçando a buzinaço. É bem pacífico mesmo, né, cara? Isso é muito legal. E o que eu achei mais importante quando eu cheguei aqui é muita gente vindo a pé aqui para o Poço do Hélio. Muita gente mesmo, gente. Então, assim, a gente vai ficar aqui até as oito horas da noite. Gente, sai de casa, vem para cá. Vem a pé, vem de bicicleta, vem de moto. Gasta o único pouquinho de combustível que vocês têm. Eu estou com dois quartos de combustível aqui no meu carro. E vou rodar até se tiver que parar na BR, eu vou parar. Porque isso é muito importante para todos nós. Nós estamos trabalhando, reivindicando para o Brasil todo, gente. Para o nosso estado, para o nosso município, que o aumento do combustível está um absurdo. E a gente só vai conseguir baixar com a ajuda de todos vocês. De todos nós, na verdade. Obrigado. Sandro, uma grande mobilização também está marcada para amanhã. Como vai funcionar amanhã aqui em Beto Gonçalves? Bom, a gente está se organizando, né, cara? Para a gente fazer uma coisa realmente que não venha a ter vândalos, né? Que não venha a ter complicações, não venha a ter problemas. A gente ainda está conversando aqui a forma que a gente vai conduzir essa manifestação. Porque a nossa esperança é que segunda-feira já tenha uma decisão em Brasília. A gente espera isso. Mas se não for decidido nada, a gente vai continuar. Pessoal, vocês vão enjoar da minha cara aqui, da cara do pessoal do Uber. A gente vai estar sempre aqui e esperando vocês junto com a gente, cara. Obrigado, Sandro. Parabéns pela causa aí mais uma vez. Já deu várias entrevistas, mas a gente vai seguir entrevistando. Porque é importante ouvir as lideranças aqui que estão no movimento aqui em Bento Gonçalves. Vamos nos organizando aqui. Neste momento a rodovia BR-470 volta a ser totalmente bloqueada aqui em Bento Gonçalves. Vamos conversar com mais um cidadão aqui brasileiro segurando uma bandeira enorme do Brasil. O Alexandre Travares está com a bandeira do Brasil mais uma vez reivindicando juntamente com o pessoal aqui no Poço do Hélio. Tudo bem, tranquilo. Estamos aqui de novo e não vamos arredar o pé. Estávamos o dia inteiro lá no Poço do Avião em Garibaldi dando apoio lá aos caminhoneiros. De lá viemos para cá, aqui está a grande manifestação e vamos continuar aqui. Não sei até que hora hoje e amanhã vamos estar de novo, né? Segundo informações, hoje até as 8, assim como foi ontem mais ou menos, até as 8 deve seguir a manifestação aqui. Depois o trânsito é liberado e amanhã retorna a manifestação aqui para o mesmo local. Agora, Alexandre Travares, tu estava lá no Poço do Avião juntamente com agricultores, estavam lá também. Havia uma grande mobilização no Poço do Avião. O que tu viu lá hoje? Cara, assim, eu vi a união do pessoal, sabe? Vi a população aderindo cada vez mais ao movimento. Bastante agricultor estava lá, os caminhoneiros, as vãs, ciclista, pessoal a cavalo. Então, assim, o pessoal está vindo, está apoiando, entendeu? O pessoal quer mudança. O pessoal não vai se afluxar aí com o negócio do governo aí, essa pressão aí, querendo intimidar o pessoal. Não vão intimidar. O negócio vai continuar. Enquanto não mudar, ele não tiver uma solução, não vai parar. Tavares, aproveitando a oportunidade, como está o combustível nas vãs, até as vãs escolares, para segunda-feira aqui em Beto Gonçalves, o transporte será executado de uma forma tranquila, também nas empresas, ou já começa a ser afetado também? Não, a princípio para segunda-feira ainda nós temos combustível. Ainda tem, o diesel ainda tem alguma coisa nas vãs. A gente vai fazer. Só que assim, a gente sabe que vai acabar, né? Se continuar, isso aí vai acabar. A gente sabe disso aí. Mas a gente está correndo risco, não adianta. Se nós parar, fazer o quê? Nós temos que continuar. Entendeu? Nem que falte o combustível. Os pais vão ter que entender. Entendeu? O pessoal vai ter que entender. Então, enquanto nós estiver, vamos trabalhar. Segunda-feira, a princípio tem, terça. O pessoal tem aí no estoquezinho de diesel. Mas se faltar, é consequência do nosso protesto, né? Entendeu? Beleza. Está aí o Tavares, que é motorista de vã, que é líder, né? É presidente do... Não sou presidente, mas sou organizador aí do pessoal aí, das vãs. A gente tem o pessoal autônomo aí. Então, a gente está sempre organizando, sempre em contato com eles. Então, a gente está sempre unido aí com o pessoal. Sempre unido. Está aí, então. Transporte escolar sendo garantido para segunda ou até terça-feira, pelo menos, sendo garantido o transporte escolar em Bento Gonçalves. Não foi afetado ainda. Está aí o Tavares, que é representante dos motoristas de vãs aqui em Bento Gonçalves. Nós vamos conversar com mais um motorista que acaba parando aqui, acaba se manifestando. Olha só, o pessoal vai apoiando a manifestação, de todas as formas, buzinando, apoiando a manifestação. Ali, você percebe algumas faixas. E, a todo momento, veículos passam e buzinam. A Cláudia Soares, falando força aí, pessoal. Unidos venceremos. A Daniela Nogueira, também, curtindo a live aqui no Facebook do Portal LeuVê em Bento Gonçalves. Obrigado pela participação de todos que estão acompanhando. Nós vamos seguir entrevistando o pessoal aqui. Nós vamos seguir entrevistando o pessoal aqui na BR-470. Vamos tentar conversar com mais um pessoal que está, mais uma vez, bloqueando a rodovia aqui. Bandeiras do Brasil, intervenção militar é o que vocês estão pedindo. É isso aí, a gente quer uma melhoria no Brasil, a gente quer que o povo se conscientize e venha nos ajudar aqui. Porque não adianta só ficar em rede social, tá? Postando coisinha e não vem pra cá. Então, convida esse povo que está assistindo o Portal LeuVê aí ao vivo a se manifestar aqui. Vamos vir aí, pessoal. Vamos ajudar nós aí, porque dessa vez vai cair a casa deles. Eles não vão mais prejudicar a gente, tá? Porque todas as roubadeiras deles aí, os prejudicados somos nossos. Seu nome? Eu sou o Fagner. Tá aí o Fagner se manifestando aqui também, de uma certa forma indignado com toda a situação que tem acontecido no Brasil. Mais uma vez, a população apoiando. E vocês, eu queria fazer a pergunta pra vocês. Vocês apoiam ou não a manifestação? Nós estamos fazendo a cobertura aqui da manifestação. Nós somos a única empresa que faz a cobertura completa em toda a Serra Gaúcha. Isso aí, muito obrigado. Mas a manifestação, o apoio de todo o povo, de uma certa forma buzinando, a população vindo até aqui na BR-470 a prestar apoio também. É, porque o pessoal não aguenta mais. O governo acha que nós somos buros, nós não somos buros. Então agora é a vez que ele vai ver o que vai ser pra ele. As manifestações devem seguir amanhã também? Amanhã, domingo, até nós não temos a resposta, vai semana que vem adiante. Tá aí, pessoal se manifestando, pessoal falando dessa situação, aqui nós estamos em Bento Gonçalves, a gente vai acompanhando. Olha só, como você percebe, os motoristas passam, todo mundo passa buzinando, todo mundo passa apoiando essa manifestação que está sendo organizada de forma pacífica. Já volto a dizer, mais uma vez, nós já conversamos com vários motoristas, vários condutores aqui de Bento Gonçalves, inclusive motorista de van agora saindo aqui, motorista de ônibus de turismo de outras cidades aqui no local. Então, a gente percebe que o movimento vai aumentando, o movimento vai ficando mais intenso. A Marina Pereira, o Almiro, o Almindo, a Daniela participando conosco, comentando nessa live do Facebook aqui do portal Le Over. A Marina Pereira, o Almiro, a Daniela participando conosco, comentando nascido Jesus, A Maria Pires Falando para não desistirem O Lucas Rodrigues Perguntando se é verdade que o Temer renunciou Não, não renunciou Nós estamos ao vivo No portal Le ou V É a Rádio Viva O portal Le ou V E também a Rádio Amizade Fazendo essa cobertura Das manifestações Na Serra Gaúcha Pessoal pedindo para buzinar Pessoal pedindo para De uma certa forma se manifestar Então são algumas pessoas Que estão aqui em Beto Gonçalves Desde a uma hora da tarde Repito Desde a uma da tarde Estão aqui no local O Luiz Carlos Vanim A Ana Ranzel A Madalena Silva Falando para ir em frente Com essa manifestação Que está ocorrendo Em todo o Brasil A gente acompanha Que é de forma pacífica Muitas vezes O Claudio Miro Neres Também falando Força Povo Juntos somos fortes O Lucas Rodrigues Falando que o Temer Acabou de renunciar Nós vamos Verificar essa Informação Já vamos Trazer aqui Pessoal A gente ouve muito Buzinaço Nas ruas Nas rodovias Aqui na Serra Gaúcha A gente ouve muito Está aí o pessoal comentando, Daniel Campos, a Vanda Salton, nós vamos buscando informações aqui junto à BR-470 em Bento Gonçalves, quilômetro 213 da BR-470. A Polícia Rodoviária Federal também está ali no local, a gente vai acompanhando toda essa mobilização, o trânsito é bloqueado a cada cinco minutos e a Polícia Rodoviária Federal apenas fica no local para realizar de ordem pacífica. Não há nada. Não há nada. E aí . . . O Lucas Rodrigues, a gente buscou informações, junto ao Rogério Costa Arantes, que é editor-chefe do Grupo RS Com. Ele está acompanhando e diz que não há nenhum tipo de renúncia por parte do governo. Nenhum tipo de renúncia do governo Michel Temer. O que tem, na verdade, é que em São Paulo, já os caminhoneiros que estão desocupando algumas rodovias em São Paulo. Isso é verdade, conforme comentou a Clesi Lima. Então a situação de momento é essa. Agora, algumas rodovias começam a ser desbloqueadas em São Paulo, Rodoanel. Não houve renúncia do Temer. O Temer continua. A mobilização em Bento Gonçalves também continua. Até as oito horas da noite deve continuar essa manifestação aqui dos motoristas. Pessoal perguntando aqui, pergunta para algumas pessoas, caso o Temer saia em quem votaria para ser o próximo presidente. Bom, a gente pode até fazer uma rápida enquete com o pessoal e depois a gente encerra essa transmissão junto à BR-470, onde há essa mobilização em Bento Gonçalves. Pessoal aqui negociando, pessoal, a gente consegue acompanhar o pessoal negociando, os manifestantes conversando com a Polícia Rodoviária Federal, falando que é de forma pacífica realmente, que estão se mobilizando, que está sendo feita essa mobilização. Nós estamos com o pessoal aqui que está acompanhando essa manifestação, aqui em Bento Gonçalves. Um das pessoas que estão assistindo perguntaram, caso o Temer saia, em quem votaria para presidente? Bolsonaro. Bolsonaro. Você? Bolsonaro, com certeza. Está aí o pessoal se manifestando, então, falando que votaria no Bolsonaro, caso fosse... Ó, mais um pessoal aqui se manifestando, caso o Temer saia, quem que vocês votariam? Se ele sair ou não sair, Bolsonaro sempre, né? Em outubro, Bolsonaro, com certeza. Vamos lá, Brasil. O pessoal se manifestando, falando que votaria no Bolsonaro, você? O único, não tem nenhuma acusação é Bolsonaro, não tem... O único honesto lá dentro. Está aí, então. A gente fez uma rápida pesquisa aqui, conforme o nosso telespectador pediu. A gente fez uma rápida pesquisa e o pessoal, olha, o pessoal votaria aí no Bolsonaro. Então, a gente vai encerrando mais uma transmissão do portal LeuVê. Aqui em Bento Gonçalves. A gente vai seguir acompanhando, de uma certa forma, as mobilizações. Aqui em Bento Gonçalves. E a qualquer momento a gente traz mais informações.